Você quer ser batizado no Espírito Santo? Então pergunte-se com toda humildade diante desse vento impetuoso de Pentecostes Eu estou enraizando a minha vida sobre o que? E não adianta pedir, ah meu Deus, me ajude a enfrentar o vento Porque Jesus garantiu no capítulo 7 de São Mateus Que o vento viria Construa sua casa em cima da rocha Porque virá chuva, soprará o vento Vai soprar esse vento A igreja tem que estar firme em cima da rocha que é Pedro A fé que nós recebemos, o dom do Espírito Porque o vento vai soprar E digo a vocês, esse é só o começo Virá muito, muito, muito Nós vamos estar expostos Gravem isso meus irmãos Ou nós nos coloquemos muito, muito firmes Muito, muito solidificados Muito, muito enraizados Ou o vento leva E está levando Nós padres Precisamos nos enraizar Cada dia mais Mas aquela raiz que gruda Que entra lá por baixo Que vai dando um jeito de achar um bequinho sem saída Mas vai grudando, grudando, grudando Essa raiz se faz pela oração pessoal Essa raiz se faz pelo jejum Pela penitência Pela renúncia Mas é hora de criar uma raiz muito forte Talvez seja a hora até de Parar de crescer Exteriormente Mas é hora de enraizar De ir lá no fundo De aprofundar Aprofundar Aprofundar